Fala galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, tranquilo, boa noite, como é que vocês estão? Primeiro de luxo, vamos lá pessoal, noite de domingo, domingo chuvoso aqui na cidade de Recife, 20 horas e 2 minutos e nós estamos começando aquela live tradicional aí que sempre que dá nós fazemos aos domingos e hoje eu resolvi nessa live responder algumas indagações, na verdade explicar sobre algumas questões que me foram indagadas no direct, que me foram indagadas no plantão de dúvidas do Jus21 sobre alguns temas que estão sendo muito discutidos, alguns temas que estão sendo muito debatidos e que infelizmente algumas pessoas estão usando as expressões e estão citando os temas sem ter a real noção do que a qual, do que eles se referem, qual a real aplicação, enfim, qual a real necessidade de uso do termo e qual, as situações vamos colocar assim em que os termos são permitidos, são cabíveis. Eu vou pedir uma gentileza a vocês, eu não sei se por causa aí desse tempo complicado que está tendo aqui no Recife, minha internet não está muito boa, então eu tentei desabilitar os comentários para tentar facilitar aqui a nossa conversa, mas eu não consegui, eu botei para desabilitar e não sei porque o Instagram não desabilitou. Então se vocês puderem segurar a mão um pouquinho aí nos comentários, tá bom? Vocês sentarem o dedo no coraçãozinho, vocês sentarem o dedo no like, isso ajuda muito a indexar a live e trazer essa live para outras pessoas, mas se vocês puderem segurar um pouco os comentários, no final nós vamos interagir com vocês, no final eu prometo a vocês que respondam as principais indagações. E outra, tá pessoal? Eu sei que todos esses temas que estão sendo citados, que envolvem o direito penal e o processo penal, são temas que despertam muitas paixões, principalmente paixões ideológicas, principalmente paixões políticas. O meu objetivo aqui é ajudar vocês pensando numa prova da UAB, pensando em provas de concurso público, tá? Vocês sabem que as minhas opiniões pessoais, sem precisar estar com essa preocupação, eu faço no meu outro perfil, eu faço no PLGG sarcástico. Mas aqui vamos tentar manter a discussão, sempre que possível, claro, dentro da seara técnica jurídica. E para nós começarmos a fazer essa discussão, eu selecionei aqui talvez uma das coisas que mais tenha me sido questionado ao longo da semana, que é um tema de processo penal, na verdade dois temas de processo penal. O primeiro tema diz respeito ao Instituto das Chamadas Provas Supostas, que era uma coisa que fazia muito tempo que eu tinha escutado alguém conversar. Na verdade eu acho que há mais de 10 anos eu não escuto nenhum doutrinador assim, falar em provas supostas, falar isso em eventos, congressos e tal, e agora voltou à moda essa ideia das chamadas provas supostas. Inclusive tem gente confundindo provas supostas com verdades sabidas no processo penal. Eu vi uma postagem hoje onde notoriamente a pessoa que fez a postagem estava, com todo respeito, mas confundindo o Instituto das Provas Supostas com as verdades sabidas. Só para ficar claro, o que são verdades sabidas no processo penal? São todas aquelas situações que se presumem serem de conhecimento tão lato, tão grande a todo cidadão, que elas não carecem de instrumento probatório. Eu sempre que estou falando das chamadas verdades sabidas nas minhas aulas do Jus 21, eu dou como exemplo, olha, imagina só que alguma das partes alega no processo penal que o sol nasce de manhã e se põe à tarde, que o sol nasce com alvorada e se põe com crepúsculo. A outra parte diz, prove, isso não é necessário, não carece de instrumento probatório, o juiz pode acatar isso como se fato fosse, porque se trata de uma verdade sabida. É um conhecimento notório a qualquer indivíduo, independente do nível dele de conhecimento do direito. Então, as verdades sabidas, efetivamente, não carecem de instrumento probatório. Ah, o indivíduo caiu dentro do rio e ficou molhado, porque a água molha. A outra parte diz, prove que a água molha? Isso não é razoável, isso não é cabível, não é aceitável no processo penal. Todo mundo sabe que água molha, fogo queima, são as chamadas verdades sabidas. É diferente, por exemplo, de quando alguém chega e diz, o acusado lançou gasolina na vítima, atiou o fogo e o fogo queimou o corpo da vítima, provocando queimadura de terceiro grau. Aí tudo bem. A queimadura ser de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau, demanda de uma prova técnica, demanda de uma prova pericial, que fogo queima é uma verdade sabida. Agora, que naquele caso, o fogo ateado à vítima provocou queimadura de terceiro grau, isso carece efetivamente de instrumento probatório. Lembrando que quando nós estamos falando de prova, no processo penal, a prova sempre cabe a quem alega. Existe, inclusive, uma lenda que muitas pessoas repetem aí. Eu vejo muita gente dizendo isso, sem nem se tocar que o que está falando está errado. As pessoas dizem, a prova cabe a quem acusa no processo penal. Não. A prova cabe a quem alega. Quando uma alegação é feita pela acusação, o instrumento probatório recairá à acusação. Quando a alegação é feita pela defesa, o instrumento probatório recairá à defesa. A obrigação, o ônus, o encargo de provar, sempre recairá à parte que fizer este tipo de alegação. Um outro detalhe prévio que é importante aqui, antes de nós entrarmos especificamente no conceito da prova suposta, até porque essa análise da prova suposta, ela vai impactar muito, dependendo de como o STF, dependendo de como a turma do STF entenda essa prova suposta, ela vai impactar muito agora no julgamento do HC do ex-presidente Lula. Mas antes de nós tratarmos essa prova suposta, vamos entender um outro detalhe aqui. Muita gente questiona se um magistrado, no curso do processo, ele poderia produzir provas. E normalmente, quando eu vejo esse tipo de questionamento, eu percebo que as pessoas confundem, em relação à persecução criminal, em relação à atuação do magistrado dentro do processo penal, as pessoas confundem neutralidade com imparcialidade. cuidado, presume-se no processo penal que o juiz seja imparcial, mas o processo penal brasileiro, ele adota o chamado sistema acusatório, e justamente por adotar o sistema acusatório, ele não pode permitir, ou ele não pode imaginar, que o juiz aja com neutralidade. Você afirmar que no processo penal brasileiro, o juiz deve se pautar pela neutralidade, é um equívoco ao meu sentido e natureza técnica processual penal. Por quê? Porque a regra não é a neutralidade, a regra é a imparcialidade. Se nós fôssemos buscar aqui o Instituto da Imparcialidade, a definição mais clássica que eu conheço de imparcialidade, que é a de Magalhães Noronha, Magalhães Noronha nos ensinava que imparcial deverá ser o juiz, pois a ele cabe buscar a solução pacífica da LIDE que lhe foi apresentada, independente das vontades individuais das partes. E entende-se por solução pacífica da LIDE, aquela solução que seja mais adequada à luz da lei e na busca do interesse da coletividade. O direito penal, ele não existe para proteger o interesse da acusação ou o interesse da defesa. O direito penal existe para proteger o interesse da coletividade, segundo o mestre Magalhães Noronha. Logo, dizer que o juiz goza de imparcialidade significa, ainda segundo o mestre, que esse magistrado deverá buscar a solução pacífica da LIDE, a solução pacífica do litígio que lhe foi apresentado. E entende Magalhães Noronha por solução pacífica da LIDE, a busca pela aplicação das regras normativas que objetivem em um final, em final análise, a proteção da coletividade. Essa é a ideia da imparcialidade, diferentemente do conceito da neutralidade. De novo, diferentemente do conceito da neutralidade. O juiz no processo penal, ele não é neutro. Ele não é parte. É bom que se diga, tá? Juiz não é parte no processo penal, é sujeito processual, mas não é sujeito neutro. É tanto que para alcançar a sua verdade real, Giovanni, o que é uma verdade real? É o entendimento sobre a realidade dos fatos que o magistrado precisa formar para poder prolatar a sentença. Porque você tem que lembrar que no processo penal, o juiz é apresentado aos fatos conforme a versão da acusação, e o juiz é apresentado aos fatos conforme a versão da defesa. É óbvio que os fatos apresentados, eles são profundamente influenciados pelo ânimos acusatório ou pelo ânimos de defesa. Dizer que o juiz no processo penal busca a verdade real, significa dizer tecnicamente que esse magistrado vai ver a versão da acusação, ver a versão da defesa e da análise e do filtro dessas duas versões, ele vai buscar chegar o que para ele efetivamente é a verdade relativa ao caso concreto, para que ele possa prolatar a sua sentença. O artigo 382 do Código de Processo Penal, quando diz que na sentença o juiz irá externar os motivos de fato e de direito que o levaram a prolatar aquela decisão, e está se referindo em última análise e que o juiz deve fazer constar na sentença a verdade real. A verdade real é o seu entendimento sobre o fato. E como um dos objetivos do magistrado no custo da ação penal é chegar a essa verdade real, ele não pode ser neutro. É tanto que o juiz pode, por exemplo, determinar a produção de instrumentos probatórios que não tenham sido arruídos no processo pelas partes. Se o juiz fosse neutro, ele estaria adstrito, ele estaria limitado àquilo que a acusação e a defesa apresentaram nas suas respectivas peças. A acusação na denúncia, a defesa na sua resposta à acusação ou ao final da instrução probatória, ambas nas suas alegações finais, sejam orais ou sejam feitas pela via de memoriais, conforme a regra do artigo 403, parágrafo terceiro do Código de Processo Penal. E o juiz não está adstrito. O juiz pode, por exemplo, ouvir testemunhas que não foram arroladas pelas partes. O juiz pode designar diligências de produção de instrumentos probatórios, como exames de corpo de delito, perícias documentais, perícias papiloscópicas, que sequer as partes tenham suscitado. O juiz pode arguir no curso do processo acariações que as partes não tenham pedido, para que ele consiga alcançar a sua verdade real. Então, dizer que o juiz é imparcial não significa dizer que o juiz deve ser imparcial, não significa dizer que o juiz tem que ficar parado esperando que a acusação e a defesa vai propor. Significa dizer que, nos limites da lei e na busca do melhor interesse da coletividade, o magistrado, ele pode diligenciar no curso da ação penal para chegar à conclusão do que, para ele, parece ser a verdade real e externar isso por força do artigo 382 do Código de Processo Penal na sua sentença. Até porque existe no processo penal o chamado Instituto da Sentença Suicida. O que é o Instituto da Sentença Suicida? É aquela sentença que não traz no seu bojo a exposição dos motivos de fato e de direito que levaram o magistrado a decidir. É uma sentença nula. Ela é nula desde a sua origem. Por quê? Porque o juiz tem que dizer como chegou aquela verdade real, inclusive buscando meios probatórios e diligências que sejam permitidas em lei e que não tenham sido arguídas pelas partes. Dito isso, chegamos à questão da prova suposta. Esse Instituto da prova suposta, eu recordo bem que há uns 10, 15 anos, mais ou menos, o professor Salvo, melhor juiz, o Gênio Parcelli, falava sobre isso nas suas obras. Eu acho que o mestre, o professor César Roberto Bittencourt também fazia referência a essa prova suposta nas suas obras. E assim, o conceito que se tinha há uns 10, 15 anos atrás de prova suposta, eu estou citando isso porque, como eu disse no começo da live, o Instituto caiu muito em desuso, não se comentava mais até recente momento. O Instituto da Prova Suposta era você, você que eu digo a parte, alegava possuir um instrumento probatório, relatava esse instrumento probatório, mas não apresentava esse instrumento probatório. E isso era tido como uma prova suposta. Passava-se a supor que aquela parte que estava alegando o instrumento probatório disporia de meios de demonstração desse instrumento. Porque no processo penal existe uma diferença entre a apresentação, a indicação do instrumento probatório e a sua efetiva integralização. Dizer que tem prova qualquer um pode dizer, mas a validade de dizer que tem prova demanda da sua perfeita integralização. Até porque a prova apresentada precisa estar submetida ao contraditório. A prova para ser válida no processo penal ela precisa ser integralizada, materializada no bosto do processo para que a outra parte possa exercer o contraditório para que a outra parte possa questioná-lo. Porque se o cara simplesmente pudesse alegar possuir o instrumento probatório e não fazê-lo constar de forma efetiva nos autos, você estaria quebrando a paridade de armas. Alguém poderia chegar e dizer eu tenho um vídeo dizendo que Jaovani matou. Ok? Cadê o vídeo? Não, eu tenho. Acredite em mim. Como é que a defesa vai fazer o contraditório? Como é que a defesa vai poder questionar? Como é que a defesa vai poder pedir uma perícia nesse vídeo? Então, essa ideia da prova suposta já era uma ideia há 10, 15 anos que era muito combatida. É tanto que as pessoas simplesmente pararam de discutir porque parecia algo tão absurdo de ser arguído no processo penal, parecia algo tão irrazoável de ser arguído no processo penal que ninguém levava mais essa história da prova suposta pelo menos a um tribunal recusal, a um TJ ou então a um, sei lá, um STJ, um STF. Talvez pudesse acontecer até no juiz de base, no juiz de piso, no juiz da comarca, mas numa segunda instância isso não aconteceria. Porque não basta que você supunha que a outra parte tenha existência de prova. É necessário que a outra parte que se alega possuir essa prova, ela efetivamente integralize essa prova no bucho do processo para que a mesma possa ser submetida ao contraditório. Então, dizer que se tem uma prova, se supor que se tem uma prova, serve apenas de indício. Mas esse indício ele só pode ser efetivamente analisado pelo magistrado, pelo juiz do feito, quando ele foi integralizado nos autos do processo. E aí, eu não vou lembrar agora de cabeça se foi o Paceri ou se foi o César Roberto Bittencourt, mas foi um dos dois. Eles falam na obra dele, faz um tempo já que eu li isso, mas eles falam na obra dele que seria leviando do magistrado se pronunciar no processo sobre uma prova suposta não integralizada. Porque nesse caso o magistrado estaria dizendo que a alegação de uma das partes tem mais força do que a outra. E aí o juiz não estaria sendo imparcial. Veja, isso não sou eu que estou falando. É o professor César Roberto Bittencourt, o professor Eudente Passelli e outros mestres, mas o professor Guilherme Souza Nutt também adota esse posicionamento. O magistrado ele não pode tecer juízo de valor no processo em relação a uma prova suposta. O juiz ele não trabalha com o que a parte alega ter. O juiz trabalha com o que a parte faz constar dentro dos autos processuais. Porque se o juiz aceita que o que uma parte está dizendo é verdade, ainda que essa parte não aposte as provas nos autos, o juiz está dizendo que a palavra de uma parte X vale mais do que uma parte Y. Isso sim seria uma quebra da imparcialidade. Isso sim seria uma notória quebra da paridade de armas, que é uma forma de se garantir o devido processo legal no Brasil. Então, dito isso, nós vamos chegar agora, partindo dessa premissa que a prova suposta é inadmissível para nada, e eu não estou nem discutindo aqui a prova ilegal, a prova obtida por meio ilícito. Não me cabe essa discussão de prova obtida por meio ilícito, não é esse o meu objetivo, eu estou restrito à prova suposta. Dito isso, vamos chegar à análise do habeas corpus, que foi o que muita gente também me perguntou, muita gente me questionou, o habeas corpus que vai ser apreciado pela turma do STF em relação ao caso do ex-presidente Lula. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui de cunho pessoal que nada tem a ver com o ex-presidente Lula, mas tem a ver com os ministros da nossa Suprema Corte. E insisto, isso é uma colocação minha, do professor Geovane Moraes no exercício da sua liberdade de cátedra que é assegurada pela Constituição Federal de 1988. Eu tive a oportunidade de ver agora, de sexta para cá, alguns ministros do STF antecipando o seu posicionamento acerca do julgamento desse HC, acerca do julgamento desse habeas corpus. Parece-me, parece-me temerário que um ministro do STF que vai apreciar um HC de tamanha envergadura porque o reflexo jurídico e como eu disse, o reflexo para essa polarização que o direito penal vive hoje é muito grande, parece-me temerário que o ministro do STF antecipe o seu julgamento porque me parece que ele já vai para o julgamento na turma com o juízo de convicção pré-formado, certo? Mas isso é apenas uma opinião, apenas um parêntese. Fechado esse parêntese, voltemos à análise. No caso do HC do ex-presidente Lula, é bom que se diga que esse HC foi intentado e pautado para o julgamento antes de todo esse processo de apresentação das supostas interceptações telefônicas que foram feitas em relação ao ex-juiz Sérgio Gouro, que foi o juiz de piso, que foi o juiz original do processo do ex-presidente, depois passou para a instância recursal no TRF e depois para a instância recursal no STJ e essas ilações, alegações ou colocações, eu acho que o termo colocações seria melhor, essas colocações do site intercept foram feitas depois que o HC já tinha sido peticionado e esse HC vai ser levado ao julgamento. Primeira dúvida que eu gostaria de esclarecer para vocês aqui, tá bom? O fato da prova ter sido constituída ou da alegação ter surgido após o peticionamento do HC não impede que este fato seja apreciado no julgamento do habeas corpus. É possível em sede de HC eu sei que HC não é um recurso eu sei que HC é uma ação autônoma de impugnação e algumas pessoas dizem que nas ações autônomas de impugnação por serem extras de natureza específica e restritiva só caberia análise daquilo que fosse efetivamente aventado pela parte ou pelas partes mas dentro do STF é remansosa a jurisprudência e quando eu digo remansosa isso não é uma jurisprudência dos últimos 10 anos eu acho que é a jurisprudência da década de 90 desde os anos 90 o STF reconhece como possível e válido que os ministros apreciem matéria de fato e de direito em sede de HC mesmo reconhecendo que o HC é uma ação autônoma de impugnação os juízes podem apreciar provas dentro deste HC que não tenham sido suscitadas pelas partes então na petição original do habeas corpus é óbvio que a defesa não fez referência ao intercept porque porque sequer existia esta informação mas nada impede que uma prova posterior não seja apreciada pelos juízes nesse momento então pra você que me fez essa pergunta muita gente me fez essa pergunta PLGG as ações autônomas de impugnação elas têm apreciação restritiva ou seja as ações autônomas de impugnação quando apreciadas pelo STF elas devem ser apreciadas apenas à luz daquilo que está narrado pelas partes isso é uma regra e eu concordo com essa regra isso inclusive já caiu em prova da legada agora em se tratando da garantia heróica do HC para o STF não se pode dizer sobre pena de sermos levianos que se a jurisprudência atual não é remansosa vem se repetindo há quase 30 anos para o HC o STF admite a possibilidade sim de apreciação de matéria de fato e de direito desde que constituída como prova mesmo que não tenha sido alegado pelas partes constituído como prova em momento posterior ao peticionamento daquele HC então está aí a resposta para quem me fez essa pergunta professor mas uma prova desta natureza se for considerada como prova ilícita ela pode ser apreciada a ilicitude da prova não inviabilizaria a sua apreciação provas ilícitas são inadmissíveis no curso do processo não são professor provas viciadas não podem ser utilizadas concorda? em partes certo? em partes e veja eu estou querendo ser extremamente técnico aqui vocês estão se matando nos comentários eu não estou nem lendo os comentários eu estou tentando passar a mensagem aqui para vocês eu não posso chegar e dizer para você como algumas pessoas várias pessoas me pediram direto diga aí a prova ilícita é inadmissível no processo está escrito na letra da lei cuidado as provas obtidas por meios ilícitos elas são impossíveis de serem arruídas em mal e parte as provas obtidas por meios inícios seja a ilícitude indireta ou derivada da teoria dos frutos da árvore envenenada ela é inadmissível em mal e parte em prejuízo do réu traduzindo isso em bom português vamos imaginar que eu tenho uma interceptação telefônica clandestina na interceptação telefônica o réu confirme a prática de um crime essa interceptação telefônica ela é inadmissível enquanto instrumento probatório se for usado para prejudicar o réu se for usado como elemento de reputação de responsabilidade penal e caso se descubra a sua imunicitude depois dela já estar acostada aos autos ela deve ser automaticamente desentranhada ponto essa é a regra só que a nossa jurisprudência tanto do STJ quanto do STF também já é altamente consolidada e não há consolidação em relação a Lava Jato é consolidada há 30 anos há 30 é exagero mas há pelo menos uns 15 anos que provas ilícitas podem ser sim admitidas em bona parte provas ilícitas podem ser admitidas para provar a inocência do réu ou pelo menos admitir a extinção da sua punibilidade e nós temos vários casos que vão de crime de homicídio a tráfico de drogas passando por crimes contra o sistema financeiro ou crimes contra a administração pública que foram apreciadas pelo STF e mesmo a prova obtida por meio ilícito quando juntada pela defesa demonstrava a inocência do réu ou uma eventual participação de menor autoria e foi admitido a única ressalva que o STF faz e tem vários julgados do pleno nesse sentido é que a prova ilícita é quando juntada em bona parte em defesa do réu seja o único instrumento probatório possível o ministro Celso de Mello o decante Celso de Mello inclusive tem um julgado aonde traduzindo a magnitude do ministro ele disse em palavras mais simples não são essas as palavras que ele usa por óbvio ele diz o seguinte se nós temos dois instrumentos probatórios que demonstram a inocência do réu um obtido por vias legais e outro obtido por vias ilícitas o juiz pode desconsiderar a prova ilícita e reconhecer a inocência do réu com base na prova legal se nós só temos um instrumento probatório obtido de forma ilícita mas esse instrumento probatório notoriamente demonstra a inocência do réu ele pode sim ser juntado ao processo e deve ser apreciado pelo juiz única e exclusivamente como convicção do fundo como formação da convicção de absolvição ou distinção de punibilidade em bom português para beneficiar o réu a prova ilícita é admissível desde que seja o único instrumento de demonstrar a inocência para prejudicar o réu a prova ilícita é inadmissível no curso do processo é por isso que não me cabe aqui eu não vou adentrar na discussão da questão da prova ilícita ou da prova ilícita se o STF pode ou se o STF não pode apreciar essa questão e aí é mais uma vez externando uma opinião pessoal as pessoas que são contra a apreciação dessas alegações ou dessas colocações eu quero evitar usar o terminação dessas colocações do site intercept que são contra a apreciação do STF elas estão centrando o seu fogo em um instituto jurídico que é inaplicável elas estão centrando o seu fogo na iniciativa da prova o que eu tenho visto de aluno comentando as respostas mas a prova é ilícita o STF não deve apreciar veja se você foca a ideia da prova unícita você está partindo da ideia que a prova foi consolidada nos autos o que não é uma realidade jurídica a questão aqui a ser trabalhada e que muitas pessoas infelizmente não perceberam ainda é que nós estamos diante de uma mera prova suposta e por estarmos diante de uma mera prova suposta não cabe ao magistrado fazer a sua apreciação porque o que eu disse repito o que eu falei no começo da live repito a prova suposta é aquela que a parte alega ter mas que ainda não integralizou enquanto instrumento probatório acostado aos autos e por não ter sido integralizada ela não é passível de contraditório e se ela não é passível de contraditório ela não pode ser apreciada pelo magistrado porque se o magistrado apreciar o magistrado está quebrando a sua imparcialidade é por isso que eu comecei fazendo essa explicação para vocês então ao meu sentir essa é minha opinião essa é minha percepção como eu sempre digo e faço questão de repetir eu não sou o senhor da verdade eu tenho a minha percepção jurídica você pode ter a sua percepção diferente agradeço porque você respeita a minha e eu respeito a sua então ao meu sentir a apreciação dessas alegações que o site intercept fez dentro do julgamento que está pautado para a turma do STF do HC ela não pode acontecer não é por ela ser lícita ou inlícita não é por ela ser favorável ou desfavorável é porque ela é uma prova suposta não há uma forma de integralização dessa prova constante nos autos e antes que alguém diga mas a prova não precisa estar no bojo do HC não não precisa mas provas citadas no HC elas têm que estar no bojo de alguma coisa do processo ou do inquérito as provas só podem ser admitidas no processo penal quando submetidas ao saldo contratório sabe onde é que a gente vê bem isso? a gente vê bem isso na revisão criminal a revisão criminal que é uma outra ação autônoma de impugnação nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal a revisão criminal ela pode ser feita por exemplo em favor do réu se surgir uma prova nova só que a prova só pode ser usada na revisão criminal se ela for integralizada numa audiência de justificação é por isso que quando o advogado alega que há uma prova nova que demonstra a inocência do réu e pede uma revisão criminal ele antes tem que pedir ao juiz que designe uma audiência de justificação que é um procedimento que o processo penal nem tem no CPP ele vai buscar lá no processo civil o juiz marca uma audiência nessa audiência a prova é integralizada é submetida ao contraditório para só então poder ser apreciado em sede de revisão criminal a mesma lógica se aplica ao HC a mesma lógica se aplica ao que vai ser julgado agora a prova ela não foi integralizada a prova ela consta num site da internet não é prova perceberam? de novo a prova não foi integralizada não é possível se fazer um recorte de um auto processual de um inquérito de nada o que existe é uma notícia da internet e nós não podemos pautar o processo penal brasileiro por uma notícia da internet principalmente na Suprema Corte a nossa Suprema Corte ela tem que trabalhar com instrumentos probatórios eu vi essa semana algumas pessoas bradando e gritando o respeito ao devido processo legal e essas mesmas pessoas estão querendo que o STF se utilize de uma prova que não foi integralizada nos autos do processo como é que pode? trabalhar com uma prova suposta trabalhar com uma prova que não é possível ser submetida ao contraditório se mesmo em sede de revisão criminal e veja eu estou usando a revisão criminal como parâmetro porque revisão criminal também não é recurso revisão criminal é ação autônoma de impugnação assim como esse HC é ação autônoma de impugnação se para que eu faço uma revisão criminal eu tenho que ter uma audiência de justificação antes para que nessa audiência de justificação a prova seja integralizada é óbvio que pela lógica do processo penal brasileiro não se admite provas supostas então não cabe ao meu sentir que o STF se manifeste sobre essas alegações feitas pelo site intercept no julgamento do HC não é por ser lícito ou inlícito nós não chegamos ainda no momento de discutir licitude ou inlícitude mas é porque não são provas são alegações ou provas supostas como antigamente se chamava que é tão anacrônica a expressão parou de ser usada voltou a ser usada agora são provas supostas não podem ser utilizadas essa é a ideia e se as provas supostas não podem ser utilizadas nós mantivemos o status quo nós mantivemos o mesmo estado de coisas não há aplicação da regra do mutatis mutantes mudando o que deve ser mudado porque não houve alteração de nenhum instrumento probatório que é válido no curso do processo e um outro detalhe pessoal importante de dizer existe uma sequência lógica essa sequência lógica é maravilhosamente bem explicada pelo professor Renato Brasileiro de Lima nas obras dele existe uma sequência lógica de aferição do instrumento probatório no processo penal primeira sequência é a parte indica que possui um instrumento probatório primeiro passo depois o instrumento probatório é acostado aos autos é integralizado segundo passo depois esse instrumento probatório é acostado aos autos ele deve ser submetido a uma avaliação de legalidade e validade é o terceiro passo reconhecida a sua legalidade de validade ele é consolidado no processo reconhecida a sua inlegalidade ou invalidade ele é expulgado do processo é isso que a gente deve fazer é isso devido ao processo legal então perceba a parte alega que tem a prova depois cabe afinal quem tem que provar é quem alega falei isso no começo da live depois venha a parte da integralização você integraliza a prova depois essa prova será analisada pelo próprio magistrado quanto a validade e a legalidade se se chegar à conclusão que a prova é invada de legal ela é integralizada no processo se se chegar à conclusão que ela é invada de legal ela é expurgada do processo essa é a regra nós estamos no primeiro momento ainda em relação a esse caso existe uma alegação da existência da prova ponto ela precisa ser integralizada para só então sua legalidade ser discutida o que está acontecendo aqui é que as pessoas estão pegando esse terceiro momento de discussão da legalidade ou inegalidade do instrumento probatório e estão trazendo para o primeiro ponto e estão esquecendo que antes dessa discussão deve existir a integralização então é por causa da existência desse instituto da prova suposta que me parece temerário quando eu vejo ministro do STF antecipando o seu voto e dizendo que seu voto é baseado numa prova suposta porque o ministro do STF então nesse caso com todas as vênias e respeitos ele parte da premissa que a alegação de uma parte tem maior valor probatório do que a alegação da outra parte isso quebra a paridade de armas isso quebra o devido processo legal e isso para mim me parece você jogar para o espaço a imparcialidade do magistrado e dizer que o magistrado vai decidir segundo as suas convicções políticas e quem tem que ter convicções ideológicas políticas são os cidadãos os juízes eles não são neutros mas eles devem ser imparciais essa é a ideia ok bom essa foi talvez a coisa que mais me questionaram essa talvez foi a coisa que mais me perguntaram era isso que eu queria falar sobre prova suposta antes de passarmos para o próximo ponto que eu separei aqui que são outras perguntas também que chegaram antes de passarmos para o próximo ponto eu queria deixar claro para vocês eu queria externar que tudo isso que está sendo discutido que está sendo elencado ela está sendo elencado eu digo que está sendo elencado principalmente nas redes sociais que é onde eu vejo mais coisas está sendo elencado sem uma base jurídica as pessoas estão partindo da premissa do direito penal do autor seja a favor ou contra e do processo penal do autor mas não temos direito penal do autor no Brasil nós temos direito penal do fato e processo penal corre lá atual fato então a gente precisa ter muito cuidado porque do mesmo jeito que hoje está chegando um site e está dizendo lá olha eu tenho esse instrumento probatório e aconteceu isso aqui e as pessoas algumas pessoas no universo jurídico estão reputando isso como verdadeiro hoje é a favor de uma ideologia amanhã pode ser contra pode ser que amanhã alguém chegue bota um site na internet e diga assim olha o professor Geovane Moraes é neonazista como é que eu vou me defender disso só porque o cara está dizendo pode ser que amanhã eu vou trazer isso num nível bem rasteiro só a título de reflexão e percepção pode ser que amanhã alguém chegue aqui vá no Instagram e diga assim eu vi o cidadão fulano de tal saindo do motel com a cidadã cicrana da Silva se a gente parte da premissa que uma notícia do site intercepta é verdadeira e ela deve ser reputada como válida porque quem está dizendo tem força se esse mesmo site disser que o senhor João da Silva e a senhora Maria de Souza estavam respectivamente traindo seus cônjuges a gente vai ter que dar validade e aí você deixa de prezar de prova você passa a ter o processo penal de quem diz o processo penal do autor o processo penal temerário a gente retoma as ordalhas sabe o que eram ordalhas? eram os autos de fé da Idade Média aonde a Igreja Católica dizia que alguém era pecador e como era a Igreja Católica que estava dizendo isso faria mais do que qualquer prova e o instrumento de contraprova era jogar o cara no rio amarrado por pesos se ele não morresse afogado é porque ele era inocente eu não posso enquanto professor admitir o retorno as ordalhas não mais aos autos de fé e sim aos autos da internet ok? bom uma outra discussão que foi levantada ao longo da semana diz respeito ao princípio da presunção de inocência inclusive eu fiz uma live sexta-feira não liguei o ar porque está chovendo aqui em Recife mas deu esquentado agora abri pelo menos a janela eu fiz uma live na sexta-feira não estou entendendo aqui o Danilo está falando o pessoal comenta cada coisa que não infelizmente aqui na internet a galera às vezes não sabe a diferença entre o momento de brincar e de tirar onda e o momento de falar sério e as pessoas não sabem a diferença entre se portar doutrinariamente e se portar ideologicamente mas vamos lá seguindo a Diana eu fiz uma live na sexta-feira eu estava em Mossoró e estava no hotel e no hotel não estava pegando muito bem e aí eu falei sobre a presunção de inocência só que a live travou duas vezes caiu duas vezes eu disponibilizei tudo que eu falo disponibilizei na internet mas muita gente ficou com dúvida sobre essa ideia da presunção de inocência que também está sendo debatida e discutida e muita gente mandou mensagem para mim no direct dizendo a seguinte coisa pelo princípio da presunção de inocência ninguém pode ser preso antes da sentença transitar em julgado todos são inocentes até que a sentença condenatória transita e em julgado logo ninguém pode ser preso eu expliquei isso na transmissão eu falei isso na transmissão mas parece-me que algumas pessoas não captaram a ideia ou porque a transmissão ficou quebrada as pessoas não viram as duas partes com todo o respeito eu sempre faço das minhas palavras as palavras que eu aprendi com o mestre Pinto Ferreira Pinto Ferreira para mim é o maior constitucionalista da história contemporânea brasileira de saudosa memória que Deus tem saindo em algum lugar e o professor Pinto Ferreira tem uma obra ímpar uma obra fundamental e fenomenal sobre os princípios constitucionais e um dos princípios que o professor Pinto Ferreira mais se debruça é sobre o princípio da não culpabilidade antecipada ou o princípio da presunção de inocência semana passada agora hoje é domingo já é nova semana segunda ou terça-feira eu peguei não vou pegar aqui porque está na minha outra instante eu peguei a obra do professor Pinto Ferreira e fui reler as ideias sobre a presunção de inocência eu queria rever os ensinamentos do mestre porque a memória é falha e nós somos falhos e mais uma vez eu me deparei com o mestre Pinto Ferreira dizendo que a presunção de inocência ela é uma regra que não pode ser considerada de natureza absoluta e que parte da seguinte premissa eu presumo que todos os indivíduos são inocentes até que a sentença condenatória transite em julgado como forma de evitar a ideia do direito penal da pessoa do direito penal do autor o mestre Pinto Ferreira deixa bem claro que essa ideia da presunção de inocência é uma contraposição do nosso texto constitucional ao direito penal do autor eu sempre vou insistir o direito penal brasileiro graças a Deus é o direito penal do fato ou pelo menos deve ser o direito penal do fato não me interessa se quem cometeu o crime foi João ou José o crime está narrado na lei que João e José respondam na medida da sua culpabilidade eu não posso considerar que o fato é mais reprovável ou menos reprovável por ter sido João e José isso é direito penal do autor então segundo o mestre Pinto Ferreira nós precisamos criar mecanismos na nossa carta constitucional para nos contrapormos ao direito penal do autor e um desses mecanismos é a partir da premissa que o indivíduo não pode ser considerado culpado por quem ele é ele tem que ser considerado culpado pelo fato por ele praticado demonstrado processualmente consolidado em sentença irrecorrível de novo isso não sou eu que estou dizendo isso é o mestre Pinto Ferreira nós não podemos admitir que alguém seja previamente considerado culpado pelo que ele é nós temos que considerar que o indivíduo é culpado pelos atos por ele praticados que foram efetivamente consolidados no processo em sentença condenatória transitária julgados e Pinto Ferreira na obra dele ele dá um exemplo que eu acho na verdade dois exemplos que eu acho muito pertinentes entre os vários exemplos que o mestre dá ele fala do que aconteceu na Alemanha nazista contra os judeus ele diz que após a chegada de Hitler ao poder depois do Punt lá no Reichstag no parlamento alemão que levou o Estado nazista e depois tornou Hitler o Führer o comandante supremo do Estado alemão uma série de leis foram aplicadas foram aprovadas e aplicadas pelo parlamento alemão e ratificadas pelo governo de Hitler onde as pessoas cometiam crime por aquilo que elas eram e o exemplo que ele dá são dos judeus de Dresden os judeus de Dresden foram considerados criminosos pelo fato de serem judeus e existiam termos de expedição de deportação dos judeus de Dresden para os campos de concentração de Sobibor Treblinka Auschwitz e Dachau os grandes campos da morte que foram os primeiros a serem implantados a partir da solução final e qual era a acusação desses indivíduos era o fato deles serem judeus partia-se dentro do sistema jurídico alemão nazista da premissa que se o indivíduo é judeu esse indivíduo é notoriamente responsável por crimes eu não preciso demonstrar que ele praticou crimes porque eu posso presumir que ele praticou crime por ser judeu e essa lógica jurídica dentre outros fatores levou a uma das maiores barbares da história recente da humanidade que é o holocausto nazista o holocausto judeu a morte de 6 milhões e meio de judeus segundo dados ausciais em campos de concentração mortos em câmeras de gás mortos por execução e eu estou falando só dos judeus a mesma lógica se aplicava aos ciganos aos homossexuais aos deficientes físicos pouca gente fala do holocausto cigano mas estima-se que quase um milhão de ciganos foram mortos pela Alemanha nazista pelo fato de serem ciganos partia-se da premissa que o cigano era afeto a crime é o direito penal do autor não é o direito penal do fato se nós buscarmos um outro exemplo que também está na obra de Pinto Ferreira quando você chega no final do século XIX início do século XX nas escolas de direito italiana espanholas portuguesas francesas existiam aulas de anatomia do criminoso veja não é anatomia do crime anatomia do crime minha medicina legal é perícia tanatoscópica eu estou falando anatomia do criminoso você pega a ideia do homem delinquente o homem delinquente ele tinha uma face um rosto um nariz anduco um lábio protuberante uma pele tendente a parda um olho assim ou assado é um direito penal do autor você está dizendo que aquela pessoa por se enquadrar naquele estereótipo ele é uma pessoa que deve ser submetida a tutela penal isso por óbvio é reprovável isso por óbvio é extremamente nefasto e deve ser combatido com todas as forças possíveis e aí o mestre Pinto Ferreira diz que um dos mecanismos que o nosso constituinte achou para combater isso foi trazer a ideia da pressão de inocência que inclusive é uma ideia importada lá da constituição francesa da constituição jacobina francesa logo depois da primeira fase da revolução francesa nós tivemos a revolução burguesa e aí depois vem a fase jacobina tá certo e durante a fase jacobina nós tivemos já a primeira ideia de presunção de inocência que depois foi replicada pela constituição de Weimer pela constituição portuguesa pela constituição espanhola pré-franca que no Brasil foi incorporada na constituição de 1988 só que ainda segundo o mestre Pinto Ferreira essa ideia do etiquetamento essa ideia de que a pessoa responde pelo que ela é para ser combatida ela presume que você traga no texto constitucional a premissa que eu tenho que demonstrar que o indivíduo cometer um crime para demonstrar isso eu tenho que ter um processo e eu tenho que chegar a uma conclusão definitiva desse processo que é a sentença transitar de julgado só que aí o mestre Pinto Ferreira abre um parêntese que muita gente não cita a pessoa cita a regra mas não cita a ressalva e é uma ressalva tão importante quanto a regra feita pelo mestre Pinto Ferreira o objetivo maior do ordenamento jurídico penal é a defesa da coletividade o direito penal de novo disse isso no começo da live repito o direito penal não existe para defender o indivíduo o interesse da parte o direito penal não existe para defender o interesse do ministério público ainda que ele se autodenomine defensor da coletividade ou o interesse da defesa ele existe para defender o interesse da sociedade e é possível sim no melhor interesse da coletividade você ter uma segregação da liberdade do indivíduo ainda que não não se chegue ao término definitivo desse processo de aferição do fato desde que segundo o mestre Pinto Ferreira o fato esteja demonstrado comprovado submetido ao contraditório e dado ao autor do fato a possibilidade de buscar o duplo grau juridicional Pinto Ferreira faz até uma ressalva salvo nos casos de competência por prerrogativa de função não vou entrar nessa análise técnica mas só para citar quem gosta de competência por prerrogativa de função não tem direito ao duplo grau juridicional a competência prerrogativa de função abstrai o direito ao duplo grau juridicional segundo a própria lógica constitucional então perceba aí o que o mestre Pinto Ferreira coloca eu estou citando Pinto Ferreira porque eu sou fã dele mas eu poderia citar outros constitucionalistas também aqui mas perceba o raciocínio se o objetivo maior do direito penal é a defesa da coletividade em tese jurídica é admissível em certas situações a segregação da liberdade desse indivíduo antes do término definitivo do processo desde que o fato esteja provado provado no sentido da consolidação da prova que a gente falou no começo da live ele tenha sido condenado dentro de um devido processo e a ele tenha sido assegurado não só amplo contraditório e a ampla defesa mas a ele tenha sido assegurado também o direito ao exercício do duplo grau de jurisdição até porque a possibilidade de recurso do duplo grau de jurisdição funciona como um mecanismo de controle institucional do primeiro grau de jurisdição então se tudo isso foi dado a presunção de inocência ela não traz a premissa que o indivíduo vai ficar liberdado até o final isso o Pinto Ferreira falava no final dos anos 80 79 90 nós estamos em 2019 perceberam? então essa era a ideia é tanto que depois outros doutrinadores que aí já não seriam constitucionalistas seriam penalistas parte da seguinte premissa porque é que pode existir prisão cautelar? porque é que pode existir prisão preventiva e prisão temporária? se você olhar os requisitos da preventiva e da temporária todos eles são requisitos de defesa da coletividade se você pegar os requisitos da preventiva que é o mais comum 312 e 313 os fundamentos da preventiva garantia da ordem pública garantia da ordem com a garantia da conveniência da instrução criminal para segurar a futura aplicação da lei penal em caso de medida protetiva da lei marido AP são todos fundamentos são todos justificativos de defesa de coletividade e não de interesse individual e ninguém discute a legalidade ou a ilegalidade das prisões cautelares ninguém discute a legalidade ou a ilegalidade da prisão preventiva e da prisão temporária não estou falando mais do flagrante porque com a audiência de custódia o flagrante deve ser convertido em preventiva se assim for o entendimento do juiz de manter a segregação cautelar é óbvio é óbvio que a possibilidade de início da execução da pena após condenação em segunda instância não tem o mesmo fundamento insisto não tem o mesmo fundamento da preventiva é lógico é claro eu falei isso eu falei isso na rede social essa semana teve um aluno que disse quer dizer que o senhor está dizendo que tem o mesmo fundamento da preventiva não não estou da mesma forma que a temporária não tem o mesmo fundamento da preventiva são situações paralelas mas situações distintas o que eu estou dizendo é que se se as regras legais forem obedecidas a segregação da liberdade do indivíduo antes da sentença transitária de julgado nunca foi considerada inconstitucional no Brasil porque se fosse considerada inconstitucional no Brasil você não poderia ter prisão preventiva e temporária e ninguém nunca discutiu a prisão preventiva e a prisão temporária porque porque admite-se que essas segregações cautelares são segregações de defesa da coletividade que é o objetivo maior do direito penal e a possibilidade e aí as pessoas me perguntam porque é que eu defendo a possibilidade do início da execução da pena a partir da confirmação da sentença condenatória em segunda instância eu defendo por um apreço a técnica jurídica pura e simplesmente Giovanni você tem suas convicções ideológicas tenho mas eu não preciso trazer minhas convicções ideológicas eu posso trabalhar simplesmente com a técnica jurídica se eu parto da premissa que o objetivo do direito penal é defender a coletividade e eu parto da premissa que a liberdade do indivíduo pode ser tolida no caso de uma condenação no caso de um custodial antes da sentença transitar em julgado quando quando existia a consolidação da prova quando existia a confirmação da prova quando existia a sentença do juiz de piso quando ao réu for dado o direito ao duplo grau de jurisdição quando tudo isso for respeitado eu estou adequando aquilo que Pinto Ferreira chamava de entente o máximo do texto constitucional até porque pessoal nós sabemos que infelizmente certo e isso não é uma crítica a quem o fez é uma crítica ao processo penal nós temos N possibilidades de recurso nós temos N possibilidades de entente isso não está errado quem usa quem está usando a defesa que está usando isso está se valendo das normas legais faz parte do jogo mas o nosso ordenamento processual com tantas possibilidades de recurso ele não se coaduna com a constituição a gente já fez live sobre isso que o texto constitucional ele foi feito para que depois todas as regras penais e processuais penais fossem mudadas e adequadas à constituição fizeram a constituição e não alteraram o código penal nem o código de processo penal criou-se ali os mandatos de criminalização em certa medida mas o CPI e o CPP não foram alterados então você precisa também fazer análise das possibilidades recursais dentro do objetivo maior do artigo 5 da Constituição Federal na hora que você percebe que as possibilidades recursais embora válidas insisto não é uma crítica quem se utiliza dessas possibilidades porque está jogando a regra do jogo embora válidas elas são possibilidades que estão indo de encontro a ideia da defesa geral da coletividade que é o que o direito penal se destina segundo a constituição é razoável se pensar em uma mutação constitucional ou pelo menos uma mutação de interpretação constitucional perceberam? então é daí que deriva a justificativa para quem questionou depois da live de sexta-feira que deriva o meu posicionamento a favor da possibilidade de início da execução da pena após sentença condenatória confirmada em grau recursal eu acho que você deve garantir o devido processo legal eu sou um cara que já me manifestei abertamente abertamente que eu acho que no Brasil a gente usa prisão preventiva de forma descabida e desnecessária eu acho que a prisão preventiva no Brasil é usada de forma é quase como uma pena tem gente que era muito melhor ter sido condenado do que ter sido submetido à prisão preventiva eu acho que existe abuso em relação à preventiva muitos muitos eu sou de uma geração que dizia que preventiva tinha prazo de 81 dias pela soma dos prazos processuais possíveis hoje tem gente presa preventivamente há 3, 4 anos o que é descabido o que é absurdo mas existe faz parte da realidade certo mas mesmo sendo um crítico da preventiva mesmo sendo um crítico da temporária da forma eu sou um crítico da forma que é usada eu não sou um crítico do institutor eu sou um crítico da forma descabida que a preventiva e a temporária é utilizada eu sou um crítico de você decretar uma prisão preventiva que é uma segregação cautelar e por ser cautelar possuindo é de urgência e deixar o cara preso preventivamente 3 anos pendente de pauta de julgamento de um processo o estado que se vir para dar a condição de julgar esse cara quantas e quantas vezes eu não já disse para o aluno meu professor o meu cliente está preso preventivamente há 2, 3 anos qual é o crime dele tal eu peço o juiz para condenar vá despachar com o juiz e digo doutor condene meu réu meu cliente condene esse réu aqui que aí você pede da tração de pena e o cabal vai para casa e a preventiva dele ele fica lá esperando um bom tempo como se costuma dizer para julgamento mas embora eu possa tecer essas críticas eu não posso questionar a legalidade da preventiva a legalidade no sentido constitucional do termo da preventiva e da temporada elas estão coadunadas com o texto constitucional elas foram recepcionadas pelo texto constitucional a mesma lógica eu uso para não poder tecer críticas quanto a constitucionalidade do início da execução da pena depois da sentença condenatória confirmada em grau recusal beleza bom tem outros temas aí que eu tinha separado mas aí não vai dar tempo mais a gente comentar eu queria agora interagir um pouco com vocês deixa eu ver que horas são pessoal que horas são aí só para eu ver o tempo que eu tenho que o Instagram não está me mostrando o tempo que falta por gentileza diga só aí que horas são só para eu ver o tempo que falta que eu comecei às 8h02 só para eu ver o que é que dá tempo a gente fazer deixa eu ver me ajuda aí 21h já em ponto 21h em ponto então já vai terminar aqui meu tempo o Instagram só deixa eu transmitir durante uma hora 20h58 eu queria ter mais coisas para falar vou deixar gravado assim vou deixar gravado e vou postar no meu no meu canal no YouTube eu tenho um canal no YouTube lá Giovanni Moraes youtube.com barra Giovanni Moraes e aí eu vou postar essa live lá bom essa foi a discussão vocês sabem que eu brinco muito e eu só brinco porque eu sou muito sério na hora que precisa ser sério certo é por isso que numa live dessa você não vai me ver brincando não é o objetivo aqui eu tenho que demonstrar a seriedade eu vou lá no PLG Sarcástico brinco vou lá no PLG Sarcástico tiro onda brinco nas minhas redes sociais na minha vida uma vez disseram que eu não podia brincar ou ser professor ao mesmo tempo eu disse eu vou provar que eu vou brincar e ser professor mas na hora de falar sério eu falo sério então essa é a percepção essa é a ideia e eu acho que a gente precisa disso nesse momento a gente precisa em saber o momento certo e ter seriedade e analisar os institutos jurídicos eu estou cansado de análises rasas eu estou cansado do povo chegar aí com o famoso achismo eu estou cansado da galera chegar e querer discutir institutos jurídicos que causam um impacto gigantesco a sociedade brasileira a coletividade brasileira baseada em mera ideologia em nenhum conhecimento técnico jurídico então quando eu faço uma live dessa meu objetivo é tentar passar um pouco da leitura que eu tenho para que você faça o juiz de valor você não precisa concordar comigo você não deve concordar comigo mas para que você faça e crie seu juiz de valor com base técnica beleza? bom um último recado agora só para terminar e aí agradecendo a paciência de vocês muita gente pergunta me pede Giovanni por que diabo é que o Jus21 não faz promoção diabo é que não tem promoção no Jus21 eu acredito muito no Jus21 que nós eu, Maurício todos os professores nós somos professores a gente não é vendedor eu não estou lá para vender eu estou lá para dar aula e se você gostar da qualidade do meu trabalho você vai comprar o meu curso só que assim ao longo do ano o Jus21 faz três promoções três ou quatro promoções normalmente é uma a cada três meses a gente faz a promoção de aniversário do blog de Maurício do blog Exame de Or a gente faz a promoção de São João aniversário do Jus21 em Black Friday aniversário do Jus21 em final de agosto começo de setembro e Black Friday então para quem estava esperando a promoção do Jus21 para adquirir os nossos custos foi ativada hoje eu acho que já foi ativada às 20 horas no site do Jus21 a nossa promoção de São João a famosa promoção de São João do Jus21 onde todo o site está com 35% de desconto todo o site do Jus21 de hoje até terça-feira da agora até terça-feira de manhã está com 35% de desconto você que estava esperando a promoção para comprar os custos de delegado segunda fase de UAB repescagem primeira fase enfim medicina legal a oportunidade é essa você tem a partir de agora 48 horas para comprar os custos do Jus21 com 35% de desconto então eu vou pedir um favor a você aí eu vou dar um print aqui nessa transmissão e já está encerrando e vou postar nas minhas redes sociais se você gostou vai lá dá um app não Breno eu não vou botar 99% não porque eu confio muito no meu trabalho no trabalho da minha equipe quando o trabalho é bom a gente tem que remunerar bem os profissionais então se eu botar 99% eu não vou pagar eles e eu não faço isso com os meus professores 35% é o que está lá tá certo doutor agradeço então eu vou dar um print vou postar agora esse print nas minhas redes sociais vou falar da promoção do print e você me ajuda muito se você gosta do nosso trabalho vai lá no print comenta deixa o seu app diz o que você achou da transmissão dá a sua opinião porque isso ajuda a indexar no Instagram e mais gente vem ver não só a promoção do Jus21 como ver o nosso trabalho aqui na transmissão beleza? show de bola um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço para quem for de abraço